América do Rio e Santos no Maracanã, João Paulo faz cruzamento, Pita e Rubens Feijão tabelam e quem conclui para o gol de Jurandir é Aloysio Guerreiro, 1 a 0 Santos, o Rubens Feijão vive hoje em Stuttgart na Alemanha ele tem um restaurante lá, o segundo gol do Peixe no Maracanã, Nelsinho Batista, que era um razoável lateral direito, muito baixinho recebe do volante Cardin e antes da chegada de Porto Real levanta na área, Aloysio Guerreiro toca de cabeça e João Luiz faz contra, pobre goleiro Jurandir, dia 23 de abril de 80 no Maracanã, América do Rio Zero, Santos 2